E eu não conheço ela. Eu não sei como gravar o vídeo aqui, na verdade. Vou me divertir de montar, obrigada. Minha primeira comida de hoje. 7 da manhã e eu nem quero tirar os meus óculos pra vocês não ver a minha cara. Enchada. Enchada. Tá bom, somos já família, né? Bom dia! Estamos indo pra onde? Vocês não vão acreditar. Vocês vão acreditar, vocês já leram na capa do vídeo, né? Então, a mala está pronta. Eu peguei só essenciais. 1, 2, 3, 4, 5. Fantasia pra São João e coisinhas. Agora só faltou não perder o ó e bora. Fora gostoso, lindo e maravilhoso. Nordeste. Cheguei! Eu entendi que vocês nem sabem, na verdade, ainda em qual estado eu tô indo. Só falei Nordeste e não falei Estado. Vai ser surpresa, né? Agora cheguei em Campinas. Porque não teve o direito, né, de Santa Catarina pro Nordeste. Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos. Hum, parfums? Pode ser, pode ser. Hum, brother, hum. Pra homem. Eixi. Por enquanto, funcionários não vê, né? Essa vai ser a minha melhor ficarice. E esse aeroporto em Campina Grande tem um nome que já esqueci. É muito engraçado, até um pouco esquisito. Vila-lobos. Viralatas. Copos virados. Eu não lembro. Viracopos. Copo virado, cueca virada, vira... Eu não sei. Quem inventou esse nome? Bora dar uma sentada e a gente vai esperar o nosso próximo vovô. Vo. 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 Tá difícil. Galera, não me julguem. Eu tô sem maquiagem. Eu dormi quatro horas. Não consegui dormir direito. Tô muito ansiosa sobre viagem. E todo mundo está olhando pra minha camiseta. Em viagem. Em viagem. Cadê minha banana? Vamos almoçar. Vamos almoçar? Gente, vamos almoçar? É claro. Também tô cagado de fome. Ai, gente, que bom viajar na Paltrona Premium. Que brincadeira. Eles meteram pra sentar aqui só porque... Só até esperar, até o banheiro vai ser liberado. Funcionários rindo. Tudo o que a gente gosta. Cheguei no Rio de Janeiro. Cheguei, meu povo. E sabe o que eu vou dizer? Mas que morma... Mas que mormaço. Que mormaço, né? É bafado. Ar úmido e quente. Nossa, eu tô dormindo ainda. Tantos horas de voo, né? O Brasil é gigante, né? Nessa capital nordestina, quando você sai do aeroporto, todo mundo quer você levar pra outra cidade, pra você ver outra coisa. Um monte de galera lá tá chamando pra embarcar nesses vans pra ir pra outra cidade. Sujeito a... Sujeito a... Sujeito a... Quentinho e nordestina. E quantas horas a gente vai pra viajar? Quatro horas. Quatro horas. Quatro horas? Ixi Maria. Mas vale a pena. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tô testando se eu tô entendendo o seu sotaque. Ah, entendi. Por enquanto, tô entendendo tudo. Tá entendendo? Tô entendendo tudo. Não achei difícil. Ah, entendi. Meu ônibus. Agora. Essa menina entrou agora mesmo no ônibus e falou boa tarde e passou pra sentar no seu lugar. E eu não conheço ela. E acho que outras pessoas também. Diferente aqui, é? Estamos numa parada e eu quero compartilhar o choque cultural. Nordestinos amam o ar condicionado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Olha como eu me visto. E quero dizer que tô muito feliz que peguei aqui esse casaco. Mas só sair de ônibus você já não precisa nenhum casaco e até dá vontade pra tirar as calças. Como assim? Dentro de ônibus tem um monte de gente de short e camiseta. É, ar condicionado. Você não cangelou? Não. Pra você tudo bem? Nossa, eu até botei casaco. Vocês são muito fortes, nordestinos. Sei lá, pra mim dentro foi sensação térmica uns 18. Por por aí. Galera forte, pronta pra qualquer temperatura parece que é. Aliás, estamos ontem. Eu acho que todo mundo que é daqui já entendeu qual estado, qual cidade. Aqui tem spoilers, mais spoilers que a gente está. A cidade se chama Morros. Uma parada rapidinho, um cafezinho e volta rapidinho pro ônibus pra continuar o caminho. Gente, fofoca, fofoca. Quero gravar agora. Tem barulho, mas quero gravar. Olha, olha. Olha lá. Gringos, gringos, gringos perdidos. Eu acho que eles nem entenderam o que pediram. Esse olhar, eu lembro esse olhar. Esse olhar... Eu não entendi o que ele falou. Vamos pedir o que o motorista pediu, porque ele é daqui, ele sabe. Vamos. Qual que é isso que você pediu? Qual que é isso? Bacuri? Caramba. Não, branco. Parece iogurte. Mas tem cara de leite ainda, tô pensando. Nossa, e esse? Que que é isso? Essa máquina. Caraca, aqui na... Atração, tá na todas essas skins, galera. Vou tomar meu iogurte. Dizeram que o suco vai curar. Decidi-me arriscar. Essa é a vexinha não, galera. Essa é hoje. É um iogurte gostoso. É muito grosso. Parece leite de cabra. Meu cérebro já tá... Não tá funcionando direto. Depois de tanto caminho... Gostoso. Realmente pra mim lembra leite de cabra. Galera, bateu aquela sede. E já como estamos aqui, e eu não tenho nada pra viver lá no ônibus, eu peguei mais um suco que eu não conheço, não sei o que que é e não provei. A fruta se chama cajá. Vamos experimentar. Cheiro bem amargo e fresco. Caramba da minha vida. Não tem nada a ver com sucos que eu conheço. É gostoso. Eu ainda pedi tapioca. Não aguento. Me preparando pra ir pro nordeste, eu só pensava em tapioca. Porque tapioca no nordeste, gente, é outra conversa. É outro prato. Eu lembro que quando só cheguei no Brasil, em São Paulo. E tapioca eu comi só em casa, fazendo eu mesma tapioca que eu tava comprando no supermercado, fritava. E tava mais ou menos, na verdade. E ela tava... Normal, mas eu não gostava que foi um pouco seca. Aquela sensação de papel até um pouquinho, sabe? Mas a galera me falou que você tem que ir pro nordeste e provar lá. Tapioca no nordeste é outra coisa. Aliás, no canal tem vídeo quando eu provei pela primeira vez uma tapioca nordestina. Se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Corre pra assistir. Assistiu. Assistiu. Tentando imitar sotaque nordestino. Por enquanto, sem sucesso. Que coisa horrorosa! Chegou tapioca! E eu nem vou conversar com vocês. Porque eu já quero provar. Nossa, olha ela é macia! Olha, ela é absolutamente diferente! Não sei, pode ser porque... Eu não sei, a tapioca é daqui, do nordeste? Porque ela aqui é melhor. Carna de sol com queijo. Vixe Maria! Minha primeira comida de hoje. Gente... Eu não sei em secreto como... Porque o Tupelca no nordeste é tão boa. Mas ela é muito boa. Até... Até... Até a gente volta já já. 12 segundos depois. Pois bem cheguei e quero ficar bem à vontade. No nordeste, no estado Maranhão. Então toda a galera que tava chutando no Maranhão... Acertou. Se você não tava chutado é porque você não me segue no Instagram. Olha gente, vou explicar. Vocês descobriram sobre esse passeio super desesperado. Agora só quando o vídeo saiu. Mas no Instagram eu estou compartilhando com vocês tudo ao vivo. E se você me ainda não segue nas outras redes sociais... Aí já é jiripoca estapeando, né? Aí é outra conversa, é outra coisa, né? Sabe, vixe Maria, é? Então já não perdi tempo e me procura nas outras redes sociais. Então, Maranhão. Que lugar, galera? Eu só cheguei. Falei com algumas pessoas daqui. Conheci a galera que trabalha na pousada onde fiquei. Falei com o motorista. E uma das primeiras impressões é dificuldade de me comunicar com a galera do Maranhão. E não por causa do sotaque que vocês estavam pensando, não. É? O sotaque ainda tá tudo bem, tá? Tem coisas que não entendam, mas tudo bem. Isso ainda tá tudo bem comparando com a minha dificuldade de pronunciar ou até entender os nomes da galera aqui. Caramba da minha vida, tô cinco anos no Brasil. E eu nunca ouvi os nomes. Nossa, eu já não lembro, mas eu anotei. Eu não tô de brincadeira, eu anotei mesmo. Os nomes que a galera tem aqui que eu encontrei. Ozeia. Se você vai perguntar um russo, ele nem vai saber se é masculino ou feminino. Showbert. É masculino ou feminino? É masculino, galera. Gladysson. Nunca vi um Gladysson. Hoje vi um Gladysson pela primeira vez na vida. Lucilene. E por enquanto o campeão é Suzette. Suzette com duas T. Eu literalmente parei a moça que tava conversando comigo. Se representou. Parei ela, sopraram. Não daram o nome dela porque nunca ouvi isso. Aqui a galera tem o seu próprio universo. Cherline. Shekira. Cherline. Bruce Field. Carlos Eduardo. Carimbo. E na verdade eu tô com fome pra caramba. Vamos ver como eles alimentam, o que eles comem, né? Como eles reproduzem e como eles alimentam os turistas. Hoje no Globo Repórter. Aposto que tem carne de sol, né? Já como estamos no Nordeste. Então tá. Camarão. Macaxeira. Carne de sol. Tudo o que a gente gosta. Porção de camarão nos petiscos. R$ 38,00. Eu não sei o que vocês acham do preço agora, né? Mas eu vou dizer pra vocês que é... Primeiramente em São Paulo, tipo, não tem petiscos de camarão em ponada. Até que existir talvez existe em algum lugar. Mas se você vai só numa praça, assim, pra comer petiscos, não dá. Se ainda vai existir, eu acho que vai ser por volta de R$ 100,00. Tudo isso? Em Floripa é onde eu tô morando agora. Também. O petisco de camarão está começando com R$ 50,00, R$ 60,00. E aqui R$ 38,00. Isso que a gente compra, gente. Eu achei barato. E tem que pegar alguma coisa local, né? Pá, 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 pá. Que bom! Bolinhos de mocaixeira, recheados com castela. Nossa Senhora, já tô babando. R$ 17,00. Tá. Que preço são esses? Muito bons! Eles são muito bons! Tem Guaraná Jesus. Eu vou ficar... Como foi naquela música? Não lembro quem cantou. Tô com fome. Tô pensando na comida. Ela só pensa na comida. Por favor. Olha aqui. Vamos provar. Isso é camarão de respeito. Que bom! Caramba, que bom! Aê! Nordeste, meu país! E os balinhos já chegaram. Será que a geléia de pimenta aqui no Nordeste é igual a geléia de pimenta que eu conheço? Porra de verdade. Não é igual, não! Tá pegando fogo, bicho! É de sério... Não é de nossa senhora. Vixe Maria, o nordestino leva a palavra pimenta muito a sério, né? É bom! É bom! É bem bom! Pode trazer agora? Jesus! Só se fosse Jesus! O garçom chegou e se apresentou. Eu sou o PH. Qual que é o nome dele? Pra mim é um mistério. Ai, que lindo! Posso ver? Nunca vi garrafa de Jesus! Eu vi só na lata. Porque vi só em São Paulo e lá eu só em lata. Não tenho garrafa. Pode deixar? É pra abrir agora? Ah, não! Não abriu essa cidade! É... Vou me divertir de montão, obrigada! Saúde! Por que isso se chama guaraná? Tem sabor de chiclete. E pra coisa gostosa? Mas não me lembro agora não. Não sinto a sensação com guaraná, sabe? Só uma limonada gostosa. Não sei dançar esse tipo de música, mas que legal, né? Não sei dançar esse tipo de música, mas que legal, né? tem sabor de chuveiro. Seu bom de jogar ou não. Seu bom de jogar. Tem sabor de chuveiro, né? Você já está cansado. E morrisulou. Tem sabor de chuveiro de chuveiro, mas que legal. Tem sabor de chuveiro... é muito saudável. Não sei dançar, não sei dançar? Amanhã tem passeios para Lençóis Maraneses, espere os vídeos, porque isso vai ser bomba, choque cultural, choque cultural, igual agora, eu estou passando, boas noites, juntos com uma cachorra, você viu isso? Não! E todos os dias é assim? Não! Essa senhora, não sei o que dizer, só sentir, beijo no coração, deixa like e se inscreve no canal, até amanhã, tchau, eu vou para dormir. Vá cana me e do cidade, caramba da minha vida.